A gente só pegou e já pegou pela pé, pela epimod. Olha o ursinho dando a sua pele. Eu não sei se é que 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 eu não sei. Sem gritar, senão ele assusta, sem gargalhar, com a varelinha para trás você está com medo, sem gritar, tá? Você não quer? Não, mas a gente está aqui, mas...